Meu nome é Glenn Stevens, e eu sou de Easley, na Carolina do Norte. Eu sou técnico de manutenção em uma empresa de reciclagem. Eu nasci em uma condição chamada ectrodactilia. Os meus pés parecem que têm dois dedões, um de cada lado. São praticamente iguais às minhas mãos. Quero um chazinho. Obrigado. Essa é a minha mulher, a Cheryl, meu amor. Nós estamos juntos há 11 anos. Como foi seu dia? Esse pé doeu o dia todo. O danado está latejando. O dedo? O pé e o dedo. O meu chefe falou para eu me sentar e descansar um pouco, mas eu não gosto de fazer isso porque parece que eu não quero trabalhar. Eu trabalho com um grupo legal de pessoas, sempre que eu tenho algum problema, eles dão a mão, eu dou tudo que eu tenho, todo dia, e espero, espero que eles saibam disso. Mas às vezes não é fácil trabalhar. Quando eu fico em pé e os pés começam a doer, eu sinto muito. Ele ficou emocionado. Que nada, nada disso. Ele é forte, mas é sensível. Ele não consegue ver o filme sem chorar. Não conta essas coisas para eles, não pode. Eu acho que vou tirar os sapatos para os meus pés respirarem um pouco. É, vai aliviar a pressão. Quer ajuda? Quero me... Me ajuda a tirar esse aqui. Puxa! Onde está doendo? Aqui? É, bem aí onde você está mexendo. Meu Deus! Tudo começa aqui e vai até em cima. Eu vou pegar a bolsa de gelo. Às vezes parece que o osto está quebrado. Só de fazer isso aqui, eu grito. Eu gostaria de poder fazer alguma coisa para aliviar essa dor e eu conseguir trabalhar, porque eu não quero parar. Coloca o pé para cima. Está doendo aqui? É, coloca aqui. Isso. O Glenn não tem mais tanta energia por causa da dor. Quando a gente se conheceu, a gente andava de motocicleta, dançava. Nós fazíamos tudo o que todo casal faz, mas agora não fazemos quase nada. Nós ficamos sentados na varanda. É gostoso, mas eu queria que ele tivesse uma qualidade de vida melhor. Está na hora de visitar o Dr. Schaefer. É, você tem razão. Eu marquei uma consulta com ele para ele examinar os seus pés. Eu não posso continuar desse jeito. Se não fizer alguma coisa, eu vou parar de trabalhar e eu não quero isso. Nos pés, cada osso possui uma função específica. E se faltar algum osso, nós temos vários problemas, porque o pé não trabalha completo. Um bom exemplo é a ectrodactilia. A ectrodactilia é uma condição muito rara, quando faltam ossos nas mãos e nos pés. E as extremidades dos membros ficam com a aparência de uma garra de lagosta. Existem opções cirúrgicas para esse problema, onde os ossos são fundidos para criar uma superfície melhor para apoiar o peso. Olá. Eu sou o Glenn Stevens. Eu marquei uma consulta. Eu conheci o Glenn Stevens em uma videoconferência e eu estou ansioso para vê-lo pessoalmente. Eu nunca tratei um paciente com ectrodactilia. A cirurgia costuma ser feita durante a infância, quando os membros estão crescendo. Para alguém com mais de 50 anos, uma cirurgia pode não ser a melhor opção. Então, vai ser um desafio. Você está nervoso com a consulta? Não. Se não aliviar a dor, eu não vou conseguir trabalhar. Qualquer ajuda faz diferença. Eu espero que o doutor possa fazer alguma coisa, talvez uma cirurgia, qualquer coisa para aliviar as dores. Olá. Oi, tudo bem? Oi. Bem-vindos. É bom te conhecer pessoalmente. A ectrodactilia durante a sua vida, isso causou muitos obstáculos? Com certeza. O maior desafio são as outras pessoas. Ficam tirando sarro, chamando de nome feio e isso me fez entrar em muitas brigas. Ah, eu imagino. As pessoas são cruéis, sem dúvida. Especialmente as crianças. Ah, sim, com certeza. Glenn, essas dores que você está sentindo estão afetando a sua rotina como? Esse pé está atrapalhando muito. Está afetando a minha vida pessoal, o meu trabalho. Eu me sinto mal de andar como se tivesse 90 anos. Sim, claro. Eu imagino. Glenn, o que eu gostaria de fazer agora é examinar os seus pés, ver exatamente o que está acontecendo, onde está doendo, olhar o movimento dos dedos, para a gente decidir o que fazer. Deixa eu colocar as luvas. Muito bem. Vamos tirar esse sapato. Quando eu tirei o sapato do Glenn, eu vi os pés dele de perto pessoalmente, eu fiquei chocado. É difícil acreditar que ele consegue andar a calçado. Eu quero sentir aqui. Ah, são bem flexíveis. Você consegue mexer os dedos? Isso. Tá. E dói quando mexe os dedos? Não. Não? E esse pé? Mexe normal. Olha, o pé movimenta livremente. Aqui você tem três metatarsos e aqui tem apenas dois. E é por isso que fica esse vão. Esses dedos fazem todo o trabalho de equilibrar o peso do seu corpo. A gente imagina que em uma pessoa com ectrodactilia, essas articulações estejam artrísticas, porque estão absorvendo toda a pressão sozinhas. Mas quando eu mexo, não parece que tem nada comprimido. E isso é uma surpresa para mim. Os seus pés funcionam muito bem. Se você quiser um resultado estético, não é possível colocar outros ossos. Algumas pessoas fundem esses dedos para a pele ficar suturada. E aí você pode juntar os dedos aqui. Mas o resultado ficaria assim. Na minha opinião, essa solução não é muito funcional. E eu também não acho que o resultado estético dessa opção vale a pena. Eu não recomendo fazer isso, porque a sua mobilidade é muito boa. Olha só como é funcional. Eu acho que a melhor opção é tirar um molde detalhado dos seus pés. Nós podemos fazer um inserto sob medida. Sim. Para aliviar a dor. Assim, você vai andar com mais apoio e sem se incomodar. Faltam ossos importantes nos pés. Faltam alguns metatarsos. Com insertos e sapatos sob medida, ele vai andar como se tivesse esses metatarsos. O que você acha dessa ideia, hein? É boa. Vamos fazer. Eu vou pegar o molde e eu já volto. Tá bom? Tá bom. Só um minuto. O Dr. Schaefer montou um plano para mim. É uma ideia diferente. Mas eu concordo com tudo o que ele disse. Eu sinto muita dor. Não consigo andar direito. E eu espero que isso resolva. Isso aqui é uma caixa de espuma para fazer os moldes. Pode colocar o pé direito aqui. Primeiro o calcanhar. Isso. Deixa assim. Muito bem. Agora levanta primeiro o calcanhar. Isso. Certinho. Vamos fazer o outro pé. Primeiro o calcanhar. E pode descer. Vou colocar os dedos aqui. Puxa o calcanhar primeiro. Isso. Levanta a perna. Pronto. Muito bem. Os moldes ficaram ótimos. Eu gostei do resultado. Vai ficar ainda melhor com os insertos nos sapatos. Você vai andar equilibrado e não vai sentir mais dor no futuro. Tudo bem. Legal. Você vai gostar. Eu adoraria apertar a mão de vocês ou dar um abraço, mas foi um prazer conhecê-los. Igualmente. Muito obrigado. A gente se fala. E aí, Glenn. Oi, doutor. Eu trouxe um presente, hein? Legal. Como é que você tá desde a última vez que a gente se viu? Semana passada foi um sofrimento. Eu não consegui andar. Tive que andar de muletas. Não brinca, cara. Bom, deixa eu tirar esse sapato. O pé esquerdo tá doendo muito, Glenn? É. Muito bem. Na nossa primeira consulta, nós fizemos os moldes sob medida. E eu tô ansioso pra te mostrar as botas. Eu sei que você trabalha bastante e passa muito tempo em pé. Usar um calçado firme pra trabalhar é essencial. Porque você precisa apoiar bem os pés. O Glenn tem ectrodactilia, uma condição chamada de garra de lagosta. Ele sente dor sempre que anda. Essas botas sob medida vão se moldar às deformidades dos pés, pro Glenn não sentir mais dor e ficar equilibrado. Nada mal, hein? Como é que ficou? Ficou bom. Deixa eu ver melhor. Muito bem. Ó, você tá andando direitinho. Dá pra ver que o andar tá mais estável. É, eu acho que ficou bom. Você vai começar uma vida nova. O meu retorno com o Dr. Brad foi muito bom. Eu coloquei as botas, andei pelo corredor e elas foram feitas para os meus pés. Ficaram firmes e eu acho que vai ajudar bastante. Dá até pra dançar. É isso aí, muito bem.